Fala nação! O Flamengo está uma semana do primeiro jogo das finais da Recopa Sul-Americana, mas antes ainda teremos dois compromissos pelo Campeonato Carioca. O próximo será já nesta quarta-feira, diante do Volta Redonda e no estádio Raulino de Oliveira. E a preparação para o duelo já foi finalizada. Se liga só! Música Encerrando a oitava rodada, o Flamengo joga nesta quarta para retomar a liderança da Taça Guanabara. Uma vitória simples nos colocará de volta à primeira colocação. Música Ajusta, ajusta, ajusta. Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, João! Vamos! Ajusta! Boa, João! Pela, Deus! Boa! 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 Boa bola! Boa, Santos! Isso aí! Boa bola! Isso! Andou! Vai! Isso! Boa! Falhei pra você vir preparado, hein? Boa! Retornou! Isso! Boa bola, Santos! ...? Boa! Boa, volte! E aí As nossas joias, Lohan e Matheus Gonçalves, estiveram no campo 1 e treinaram finalizações sob os olhares da comissão técnica de Vitor Pereira. Primeiro, primeiro! Andam lá, opa, dá-lhe de primeira, José! Boa, boa! Eu gosto disso, eu gosto disso! O foco atual é o Carioca, mas não dá para negar a ansiedade às vésperas de mais uma decisão. A primeira partida da Recopa Sul-Americana, com Independiente Adeobale, será na próxima terça no Equador. Já a segunda ocorrerá no dia 28, no Maracanã, que a gente sabe que estará lotado e pulsando na busca por mais uma tarde. Este dia 14 de fevereiro, marca o aniversário do nosso ex-atacante Orlando Berrio. Tricampeão carioca, campeão do brasileiro, da Libertadores, da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil com o manto. E falar do colombiano, é automaticamente lembrar deste drible sensacional e decisivo pela Copa do Brasil de 2017. Parabéns e saudações rubro-negras, Berrio! A partida entre Flamengo e Volta Redonda será às 9h10 da noite desta quarta-feira. E anota aí, a transmissão na Flá TV começa às 7h10, ou seja, duas horas de um pré-jogo muito especial e com informações diretas do estádio Raulino de Oliveira. E eu conto com a sua audiência, nação. Flá TV é mais Flamengo pra você! E aí E aí E aí E aí E aí